Vai ser uma semana quente, com muita novidade, muita coisa importante, relevante, que precisa ser discutida e que não precisa ser uma coisa engessada, não precisa ser uma coisa totalmente formal, que pode ser discutida em outro ambiente. Então a gente tem propostas muito bacanas, segunda-feira, o nosso objetivo aqui já é esquentar o pessoal mesmo para segunda-feira. As expectativas estão altíssimas, no primeiro dia nós estamos contando com ótimos professores que nós temos, que tivemos no período passado e nesse período agora, são incríveis, eu imagino também que os diálogos vão ser também incríveis e assim, tão ansioso para saber como que vai ser, porque é a nossa primeira edição. E assim, é uma coisa diferente, visto que nós estamos no segundo período e estamos conhecendo agora a dinâmica da faculdade. É uma oportunidade que a gente tem de discutir ciência, ver o que está sendo proposto no campo universitário e no ambiente super descontraído, que são os bares, então temáticas super atuais, para a gente entender a ciência, mas num momento totalmente descontraído. O que é melhor do que isso, né? Só paint!